Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia o Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia o Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um porco ia ia o Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cavalo ia ia o Era nem nem para cá, nem nem para lá Era nem nem em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia o Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma galinha ia ia o Era oink oink para cá, oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um pato ia ia o Era oink oink para cá, oink para lá Era oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um sítio tinha um sítio ia o